E aí meus amigos da Construção Civil, eu sou Josias Rodrigues e este é o canal JR Construção. Hoje eu vou ensinar para vocês como que essa pingadeira de janela aqui foi instalada, como que ela foi colocada. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo sobre esse assunto, eu vou trazer todos os detalhes para vocês sobre a colocação dessa pingadeira de janela. Quero dizer para vocês também que o canal JR Construção é um canal parceiro da loja do mecânico. A loja do mecânico é uma das maiores lojas hoje na internet, onde você pode encontrar todos os tipos de ferramentas. Inclusive as ferramentas que nós vamos usar aqui para fazer a colocação dessas pingadeiras da janela. Vamos então agora às ferramentas que precisaremos para fazer a instalação. Você vai precisar a colher de pedreiro, vamos precisar de uma desempenadeira denteada, o nível de mão, brocha para jogar água, dois sargentos feitos aqui de barra de ferro para prender as réguas, trena para pôr medidas e duas réguas. Uma do lado interno e a outra do lado externo. E aqui está a nossa pingadeira. Granito preto São Gabriel e agora vamos então à colocação. Primeiro passo, essa parte de cima aqui está em nível, o requadro da janela foi feito em nível. Então eu vou deixar aqui, de cima até aqui embaixo, um metro e um. Agora o mesmo processo vai ser feito aqui, lá de cima, pega na parte superior, vem, olha aqui, um metro e um. Ok. Então aqui está em nível. Esse aqui é o nível e esse outro aqui, ó, também é nível. Feito isso, pessoal, agora eu vou colocar esses sargentos aqui. E vou prender esse outro sargento aqui. E agora eu vou colocar a régua, a régua do lado externo. O que que eu vou fazer agora? Então nós vamos descer aqui, ó, a parte de baixo, ó, com dois centímetros. Olha aí, ó, vou deixar dois centímetros. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá, ó, dois centímetros. A pedra tem dois centímetros, ó. Então é essa espessura aqui. Então aqui é a parte superior da pedra. Então vamos aqui, ó, ó, dois centímetros. A mesma coisa aqui, ó. Ó, dois centímetros. Aí vamos conferir a medida agora? Tem que dar um e três, ó. Mostra aqui para eles, ó. Um e três. A mesma coisa aqui agora. Um e três também. Então daqui aqui em cima tem um e três. E daqui aqui, ó, um e três. Agora eu coloco a pedra. Vai ficar com um e um. Olha aí, pessoal, o nível, ó. Agora vamos ao lado interno. A gente vai colocar, vou colocar aqui do lado interno. Olha aí. O lado interno aqui. Eu vou colocar a mesma coisa. Só que do lado interno, a gente vai ter um degrau. Esse degrau aqui vai ser de quantos centímetros? De dois. Por quê? Então eu vou ter que colocar dois centímetros de degrau aqui. Então se aqui está com um e três, aqui tem que ficar com um e um. Então nós vamos levantar aqui, ó. Um e um. Ó. Mesmo processo. Vou riscar um e um aqui, ó. Ó. Um e um. Aqui também, ó. Aí, ó. Um e um. Eu vou levantar essa peça de dentro, ó. Com um metro e um. Vamos conferir. Um e um, ó. Olha aqui, ó. Um e um. E aqui, ó. Um e um, ó. Ó como vai ficar o desenho dessa pedra. O desenho dessa pedra vai ficar assim, ó. Ó. Então, aqui é a pedra. E aqui é a outra. Então, assim, ó. É que fica a pingadeira. Essa parte é mais baixo. Porque aqui vai o perfil do vidro. O vidro vai aqui, ó. O vidro temperado vai aqui. Então isso aqui, ó. Fica embaixo. Então, olhando de dentro pra fora, pessoal. A pessoa não vê o perfil aqui. O perfil tá aqui embaixo, nesse degrau aqui, ó. Então, tá colocado. Vamos ver o nível. Nível. Beleza. Aqui, pessoal. Ficou preparado pra colocação da pingadeira. Agora vamos molhar. Próxima etapa. Então, antes de você colar a pingadeira, você precisa fazer isso aqui, ó. Aplicar na peça, pessoal. Arga massa. É necessário aplicar na peça a argamassa. Por que, pessoal? É necessário. Pra poder ela colar. Se você só encostar a peça lá, ela vai soltar. Por isso que tem muita pingadeira soltando. Quando passa um tempo. Porque você não fez a pega na peça. A argamassa que eu tô usando aqui é a C2. Pode ser a C2 ou a C3. Não usa a C1, não. É necessário uma dessas duas aqui. Por isso que eu disse pra você. É necessário. Aí, ó. Agora eu vou colocar a nossa pingadeira de granito. Arga massa. Arga massa agora não é mais argamassa pura. Devido a espessura, pra secar mais rápido, a argamassa vai demorar. Então eu uso agora areia e cimento. Qual que é a proporção de areia? Dois por um. Então dois de areia fina e um de argamassa. Arga massa pra não perder a flexibilidade. E cimento. A gente vai dosando aí. Então vamos à instalação. Então primeiramente, pessoal. A gente precisa encaixar ela aqui, ó. Encaixou ela. Qual é o limite meu de pingadeira? A régua, pessoal. A régua aqui é o meu limite de pingadeira. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Movimentando dessa forma aqui, ó. Aqui eu preciso passar um centímetro e meio pra dentro da parede, pra depois na hora de terminar, eu não ter problema de infiltração aqui. Pois depois a gente vai passar PU aqui, ó. Pra fazer o estanqueamento da água. Isso foi feito aqui também, ó. Mesmo processo. Um centímetro e meio. Reboco dessa aqui e depois a gente passa PU. Agora, eu vou usar o nível. Então vamos ver. Como tava em nível a régua, aqui também já está em nível. Mas agora eu preciso dar uma leve inclinação aqui. Olha aqui, ó. Aqui tá em nível. Aqui tem uma leve inclinaçãozinha. Então vamos inclinar. Deixar menos a inclinação. Ó. Nesse caso, a água tá voltando pra dentro. Então eu preciso, ó. Leve inclinação. Não muito. Se não abre aqui embaixo, põe no perfil. Então nós temos uns sérios detalhes aqui pra passar pra vocês, ó. Essa inclinação aqui é mínima, ó. Somente pra água, ó. Ó, ó. Mínima inclinação. Aqui tá em nível. Beleza. Agora o próximo passo é fazer a colocação dessa outra aqui. Agora a gente vai assentar de dentro. Pra assentar de dentro, pessoal. Massa. Mesma coisa. Aí, pessoal. Agora a gente vai entrar com essa pedra aqui, ó. E onde ela vai ter que ficar. Aqui do lado de dentro, eu vou deixar menos de pingadeira. Eu vou deixar meia régua só. Então aí, ó. Já. Chumbei ela. Coloquei ela aqui, ó. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui. Olha aqui, pessoal. Tá no lugar, colocado, ó. Agora eu vou passar uma brocha aqui. Fazer uma limpeza. Ó. Não, aí não. Olha aí, ó. Vamos conferir, pessoal. Vamos conferir, então, agora. Aqui, ó. Em nível, ó. Olha aí. Em nível. Vamos ver aqui agora. Em nível também. Aqui, ó. Ó. Uma leve queda. Olha lá. Uma leve queda. Pouca queda pra fora. E aqui, ó. Uma leve queda para dentro. Ó. Ok. Então, tá instalado. Depois, quando ela secar. Nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Vamos rebocar aqui. E vamos rebocar aqui também, terminando o recuadro. Depois a gente vai remover a régua. E vamos fazer o acabamento embaixo também. O mesmo vai ser feito do lado interno. Vou mostrar o lado interno pra vocês. Olha aí, pessoal. Como que ficou o lado interno. Como eu disse pra vocês, ó. Meia régua. Apenas meia régua. Aqui, ó. Apenas meia régua. Que é uma pingadeira de um centímetro só. Do lado de dentro. E a mesma coisa aqui, ó. Apenas uma pingadeirinha aqui, ó. De um centímetro só. Pessoal. No próximo vídeo. Eu vou dar uma dica pra você. Como você evitar a umidade aqui. Entre essas duas pedras aqui. Vou fazer a aplicação de um produto aqui. Pra evitar a umidade. E fazer o acabamento. Mostrar pra vocês. Então, eu já assentei essa aqui, ó. O Adriano assentou essa aqui. Olha aqui, ó. Essa já foi colocada. Essa aqui é uma... É grande, ó. Tem uma emenda no centro, ó. Então a emenda é bisotada. Essa aqui, ó. Já foi removido, ó. A gente já removeu, pessoal. Olha aqui, ó. Como é que ficou. Agora só falta fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Mas também já foi feito, ó. Já foi feita a colocação. Então, as pingadeiras já foram colocadas aí. Nessas janelas aqui. Essa janela aqui, ela tem dois metros e meio, pessoal. Tem dois metros e meio. Então a pedra, ela tem que ser emendada no centro aqui, ó. Não tem dois metros e meio, não suporta. Ok? Você gostou desse vídeo aí? Se você gostou do vídeo, deixa o like pra nós aqui. Tá? Aqui embaixo, tem um joinha, deixa o like aí. Quero ler seu comentário aqui embaixo. Espero você no próximo vídeo. Tem muitos vídeos aí. Se não assistiu, siga nosso canal. E logo, logo nós teremos aí uma série sobre Steel Frame. Ok? Você vai acompanhar aí no nosso canal. Um abraço e até lá. Fui! E aí E aí E aí